Olá, amigos do Medcast, Daniel Coriolano aqui. Como a gente falou no podcast anterior, eu estou em período de lançamento do meu livro Inteligência Financeira para Médicos. O episódio de hoje é sobre isso. A gente vai ter, inicialmente, o Bob fazendo algumas considerações sobre o livro. Na sequência, a gente vai ter o revisor técnico que vai falar sobre a experiência dele acerca da revisão do livro Inteligência Financeira. Vou ter como convidado também a Nádia e o Matheus. É um casal de médicos que fizeram a leitura crítica do meu livro antes dele ir para a publicação, antes dele passar pela revisão técnica. E também com a Rose Lira. Ela foi minha consultora de escrita. Então, se você tem interesse no tema Inteligência Financeira, se você pretende escrever um livro algum dia, acredito que o episódio de hoje vai contribuir para que você tenha um entendimento mais amplo de como é o processo de publicação. Se você quiser adquirir o meu livro, é só verificar aqui na área de descrição, tanto o livro físico, para você receber na sua casa, quanto o e-book, que está disponível na Amazon.com. É só buscar por Daniel Coriolano e o livro Inteligência Financeira para Médicos. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda e fique agora com o episódio que demarca o lançamento do meu livro aqui no Madcast. A todos, muito bem-vindos. Muito boa noite. Eu me chamo Roberto Ribeiro Maranhão, mais conhecido como Bob. Sou sócio do Daniel. E ontem, eu, conversando com o Daniel, disse, Daniel, vamos fazer uma edição especial no Madcast, porque eu acho que é importante. Nós temos esse canal, que é um canal hoje de uma grande abrangência. Muitas pessoas acompanham o Madcast, que é um dos podcasts mais ouvidos dentro da categoria ciência e medicina do Brasil. E nesse podcast que a gente colocou ontem, eu destaquei justamente o significado desse livro. Assim como o paralelo dele, que é a imersão sobre inteligência financeira, ele não é apenas um livro onde você vai ter uma orientação sobre investimentos ou uma orientação sobre educação financeira. Ele é, de fato, uma imersão em planejamento de vida. E eu acredito que esse papel que o Daniel assume, dentro do contexto da escrita desse livro, ele dialoga especificamente com algo que ele fala no livro, que é a questão do compartilhar experiências e a questão de aprimorar, contribuir para o aprimoramento da qualidade de vida das pessoas. E, mais especificamente, no caso do livro, a qualidade de vida de nós, médicos. Eu sou médico, assim como ele, nos formamos juntos na residência e temos tido essa parceria ao longo já de seis anos, ou mais, né, Daniel? Seis, sete anos já. Então, já teve aí dois filhos, um dele e uma minha, e daqui a pouco vai chegar a próxima, Jade, né? Já definiu o nome? Jade? Pronto, daqui a pouco vai chegar a Jade aí para formar aí mais um time. Daqui a um tempo aí a gente monta a nossa própria creche. Mas é isso, gente. Então, é um prazer fazer essa abertura, né? Eu me sinto muito satisfeito de estar presente nesse momento, porque eu sei que é um momento muito importante para o Daniel e, igualmente, é um momento importante também para mim. Agora vamos seguir para o lançamento. E eu vou acompanhar aqui, fazendo monitoramento, tá bom? Ao seu comando. Obrigado, Bob, por mediar isso aqui. E ter vocês aqui hoje, todos que estão presentes, é uma satisfação muito grande. Vocês estão fornecendo um pouco do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. O tempo, essa moeda que não volta e que faz parte da nossa riqueza, da nossa vida. Acerca do tema inteligência financeira, eu quero entregar com o livro um entendimento mais amplo, social e com bases também criteriosas, como nós costumamos utilizar quando tomamos as condutas na medicina. É muito tabu em vários contextos, seja no contexto acadêmico, seja no contexto do ambiente de serviço, correlacionar finanças, orçamento, com assistência em saúde. E aí, de fato, esse choque de temas, ainda não tão bem digerido, não tão bem comum dentro da nossa comunidade médica, precisa sofrer avanços. E com essa possibilidade de avanço no que eu escrevi, eu quero que aconteça alguns passos a mais. Quando a assistência em saúde não acontece por conta de questões relacionadas às finanças, isso é desprezível e do ponto de vista social, a gente tem que andar a favor da melhor oferta de saúde para as pessoas, haja vista que existe um grande conflito entre finanças e saúde. No entanto, o que eu falo no livro é sobre a nossa gestão dos nossos recursos pessoais. Um colega médico, uma colega médica, estudante de medicina, quando tem a gestão dos seus recursos financeiros, consegue ter uma melhor qualidade de vida, consegue ter um melhor e um menor nível de estresse e, com isso, ofereceu que tem de melhor os seus pacientes, aos nossos pacientes. Afinal, é para eles que a gente teve o período de formação, da graduação dos seis anos, durante a residência médica, alguns mestrados, doutorado. A gente segue uma carreira acadêmica intensa se a gente não tem o autocuidado, que envolve também a inteligência financeira, como conseguimos prestar a melhor assistência para os colegas, para os pacientes. Eu, você, que já é médico, constantemente atende pessoas com impacto em sua saúde mental, impacto em condições físicas, mesmo cardiovascular, e, por vezes, encontramos alguns determinantes da saúde como fatores que influenciaram o seu desenvolvimento da sua doença, do seu estado atual. Seja o nível de estresse, seja o consumo de drogas, mesmo as ilícitas, né? Falando de cigarro, de bebidas alcoólicas, em virtude de uma condição de estresse que, por vezes, também pode ter como uma das influências as questões socioeconômicas. Então, se a gente vê isso de frente aos nossos pacientes, na hora de coletar a anamnese, se a gente vê alguns determinantes sociais relacionados às condições socioeconômicas como influenciadores de um segmento de doença, por que que a gente fica, que a gente não dedica também um tempo para desenvolver a nossa inteligência financeira? É comum, quando a gente escuta falar esse termo, inteligência financeira, tem lá o nome dinheiro, finança no meio, a gente pense só em cobrar ou, então, em investir num mercado financeiro, mas é muito mais amplo do que isso e esse é o tempo que eu peço ao leitor que dedique para ampliar a visão. Inteligência financeira é ter uma melhor gestão do seu gasto a fim de que tenha um consumo mais ponderado. Haja vista que isso também é um tipo de manifestação do cuidado até mesmo das nossas riquezas naturais, da nossa matéria-prima. O consumismo, de um lado, causando dano social e o consumo adequado, por outro lado, trazendo o bem a uma cadeia econômica. Outro ponto, além do consumo criterioso, é o planejamento, que envolve um planejamento de curto, de médio e longo prazo, um planejamento que não deixa você engessado a fim de que limite a sua entrada na residência médica, que limite a oportunidades educacionais de idas a eventos, seja online, seja presencial, por falta de recursos financeiros. E ainda, que no longo prazo, quando você tem 10, 20 anos de carreira, não olhe para trás e diga o que foi que eu construí e possa, naquele momento, depois de ter uma jornada de vida e carreira médica, ter uma quantidade de recursos investidos a fim de que tenha uma renda passiva e que haja manutenção e suporte para uma boa qualidade de vida e que aproveite outros momentos com os seus familiares, filhos, netos, conforme o rumo acontece. Então, o melhor consumo, um planejamento de curto, médio e longo prazo e investimentos constantes a fim de que, em dado momento da nossa vida, tenhamos uma renda passiva são os elementos citados constantemente no livro Inteligência Financeira para Médicos. Quebrando, eu quero que quebre esse tabu de envolver a profissão médica com recursos financeiros, mas eu quero que essa visão que parte do individual, do tempo que você dedica para estudar um pouco e começar a colocar critério, assim como nós colocamos critérios nas condutas junto aos nossos pacientes, lemos diretrizes, fundamentos fisiológicos, farmacodinâmica, assim como tem uma ciência que nos respalda dentro da atuação médica, existe uma ciência que respalda a gestão dos recursos financeiros, a psicologia do consumo, economia, macroeconomia, microeconomia, e isso, essas referências eu busquei e foi esse o cuidado que eu quis entregar junto ao livro. Chega de achismo e mais evidências para que, após a leitura ou sobretudo durante a leitura, algumas mudanças de vida aconteçam à medida que os capítulos vão passando. Deixando de lado o achismo, colocando as evidências e o leitor coloca o seu senso crítico que é o principal tempero a fim de que as recomendações, as bases, as referências utilizadas servem ou não para esse contexto da minha vida. E aí, você passa a ter a maior autonomia nas suas decisões de consumo, de planejamento e de investimento. Quando você tem uma determinada quantidade de recurso na sua conta do banco, é possível que você sopra alguma recomendação do gerente ou então quando você está sujeito à internet ou à TV, a algumas situações que levam você para uma decisão de investimento, é possível que você não tenha rigor crítico para saber se a recomendação, se a sugestão é a melhor para o seu contexto. Um questionamento frequente é qual o melhor investimento? usualmente as pessoas que não têm um nível crítico para buscar sobre o tema, essas pessoas buscam sobre qual o melhor investimento, mas essa resposta só pode ser encontrada pela pessoa que está em busca depois que ela decide para que ela quer investir. Então, quando eu quero no longo prazo subsidiar recursos financeiros para o meu filho ter um melhor nível educacional, para eu construir um consultório, para eu comprar um veículo, aí assim eu consigo escolher qual o melhor investimento. E o nível crítico mínimo para que você tenha as melhores decisões, ele acontece após você dedicar algum tempo para o estudo. Você não consegue do dia para a noite, quando você passa em medicina, fazer o diagnóstico do paciente que tem diabetes, não consegue prescrever o melhor fármaco, sem antes dedicar o tempo a buscar as evidências que respaldam o diagnóstico e as condutas. Da mesma forma, diz respeito às nossas finanças pessoais. Como você vai escolher o melhor tratamento para suas questões financeiras se você não tem nível cognitivo para desenvolver um melhor diagnóstico? Assim como temos o diagnóstico das doenças e os melhores fármacos para as doenças específicas e para os momentos das doenças, a gente tem as melhores condutas a serem estabelecidas para os melhores momentos das nossas vidas, dependendo da sua idade, dependendo dos seus objetivos. E eu escrevi esse livro antes da pandemia e passou pelo processo de revisão. Permita-me, então, ler aqui uma parte que, quando recebi o livro impresso, eu também fiquei parecendo uma bola de cristal, entendeu? Vou ler aqui apenas uma parte que tem no início do livro. O futuro é imprevisível e um dos cenários que pode ocorrer é o que ainda nem sequer cogitamos. Entretanto, desenvolver inteligência financeira representa estar mais preparado para as surpresas próprias da vida. E aí, foi antes da pandemia. Então, numa sequência lógica bem estruturada, eu recomendo que tenha, assim, uma reserva de segurança para momentos imprevisíveis. A pandemia, a COVID-19, foi imprevisível. O colega médico que atuava, sobretudo, no setor particular, teve um impacto gigantesco e, se não estava resguardado do ponto de vista financeiro, sofreu um certo impacto. Da mesma forma, durante a nossa vida, então, a gente tem uma perspectiva de vida, expectativa de vida hoje de 76 anos, arredondando, mas, possivelmente, teremos mais, né? A expectativa de vida de 2020 é essa, possivelmente, viveremos mais do que isso. Então, uma vida longa como a que teremos, muitas intempéries, pode acontecer. E muitas coisas boas que demandam recursos financeiros, também podem acontecer. Então, por que não estruturar uma organização financeira a fim de que possa aproveitar os melhores momentos e, também, que possa estar preparado quando alguma coisa ruim aconteça e você tenha o recurso financeiro para suprir a necessidade. Então, eu acredito que está na hora da gente da nossa comunidade médica tomar as rédeas da nossa organização financeira, dedicar algumas horas, assim como nós dedicamos sempre à atualização médica, dedicar algumas horas a temas relacionados às inteligências macro-profissionais que envolvem liderança, organização de equipes e uma delas é a inteligência financeira. Com um tempo dedicado a esse tipo de estudo, eu acredito que teremos como comunidade a melhor possibilidade de oferecer muito mais e muito melhor às pessoas que chegam até os nossos consultórios, ao pronto-socorro, no caso de plantões, aos centros cirúrgicos, pois desempenharemos a nossa profissão com muito mais maestria, tranquilidade e menor nível de estresse que causa impacto à nossa saúde mental e a toda a nossa saúde. E agora eu vou trazer alguns convidados para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem? A Nádia e o Matheus, eu procurei a Nádia, mas como ela era namorada do Matheus na época e ainda hoje, eles ajudaram na revisão do texto. Na época, estudantes de medicina eu era professor da universidade onde eles eram, hoje eles são médicos e eu quero chamá-los para fazer um agradecimento público e também conversar alguns minutos acerca dessa leitura que eles fizeram antes de eu procurar a consultoria de escrita. Então, eu vou chamar aqui a Nádia e o Matheus para a gente conversar um pouquinho para vocês. Então, Nádia, Matheus, bem-vindos à Avento de Lançamento até que fim chegamos. De vez em quando eu colocava lá vai acontecer, vai acontecer, aí teve a pandemia, mas enfim, chegamos o dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui, já participamos de uma live em outro momento, uma live casais inteligentes enriquecem juntos, né? E hoje vocês estão aqui para eu agradecer publicamente, Nádia e Matheus por vocês terem me ajudado muitíssimo na construção do livro, na leitura crítica, na organização. O livro nasceu de um curso presencial que eu tenho, agora é online, mas que eu tinha, e a Nádia e o Matheus contribuíram para a transcrição de parte do curso online que eu gravei, e a partir disso eu fui melhorando o texto, buscando novas referências. Então, eu não tenho uma pergunta específica, mas eu agradecimento Nádia e Matheus por isso, porque eu acredito que vocês representam uma parte significativa da nossa comunidade médica, jovens médicos, então, no início de carreira e pelo que eu acompanho, estruturando muito bem e tomando o empreendedorismo como um dos rumos, se responsabilizando por uma comunidade rural, no caso do Matheus, a Nádia está mais no centro de uma cidade aqui do interior. E aí, desde o início tendo a inteligência financeira, imagino eu que colherá melhores frutos em relação a outras pessoas que não têm acesso ao tema. Passo para vocês a palavra. Boa noite, que prazer enorme para nós estar aqui participando desse momento do lançamento do livro, que foi uma construção tão significativa, não só para a comunidade médica, mas também para qualquer pessoa. A leitura é muito acessível, recomendo para qualquer pessoa, não precisa ser médico para mergulhar nesse mundo de informações importantes. E a nossa entrada nessa empreitada maravilhosa, eu não chamo nem de oportunidade, chamo de presente, vai além de uma oportunidade. foi ótimo para a gente, agregou muito conhecimento, foi assim, despertou mesmo a consciência de investidor, abriu na gente a mentalidade investidora e por mais que nós tenhamos pouco tempo de estrada, como trabalhadores, digamos assim, remunerados, graças a Deus nós já estamos vislumbrando uma colheita de alguns frutos partindo de todos os aprendizados que nós ganhamos a partir do envolvimento com esse livro. É uma alegria imensa para nós dois estar nisso, então nós é que agradecemos. Isso mesmo, eu acho que a palavra-chave para a gente, Daniel, e aí chamar de professor, Daniel, é gratidão mesmo, certo? Foi uma grande oportunidade oferecida inicialmente para a Nádia, que eu entrei, para também conquistar esse aprendizado. Só explicando um pouquinho da situação, ainda estava embrionário a ideia desse livro, o Daniel nos convidou para poder transcrever os vídeos e áudios que ele já tinha feito para os cursos dele. E aí convidou a Nádia e a gente foi fazendo junto e aprendendo junto e depois a gente ficou, sério que ele está pagando a gente para fazer isso? Porque eu acho que a gente estava ganhando muito mais do que e o que é aquele valor que a gente ganhou pelo nosso serviço. Então, assim, fica a dica dos colegas, queria até parabenizar todos os médicos que estão ligados no momento, parabéns, a gente sabe, a gente está em início de carreira, mas sabe que é desafiador a nossa profissão, independente de que estágio da carreira você está, é um desafio a cada dia e falando de investimento, é fundamental que a gente tenha essa mentalidade de investidores, que tenha saúde financeira sempre como uma das prioridades para que, como o Daniel falou, a gente possa exercer da melhor forma. A gente sabe que os pilares do investimento, já dando um spoiler aqui, são, na verdade, pilares da felicidade, são pilares que são fundamentais para a nossa felicidade como seres humanos e também como médicos, para a gente exercer a profissão da melhor forma possível. Então, assim, é um livro muito bom, a linguagem muito boa, muito acessível, é super legal, não é cansativo, tem casos clínicos aí, tem toda a interação, livro muito bom de você fazer parte, parece mais assim uma conversa e você vai lendo, vai lendo e aprendendo ali como se estivesse realmente em uma conversa pessoalmente ali com o Daniel Coriolano. Então, é um investimento baixo para o ganho que você vai ter. um dos pilares aí, uma das principais coisas para a gente focar na nossa vida é investir no nosso conhecimento. Então, um passo importante como investidor é dar esse primeiro passo e é um livro excelente, seja para você que não sabe nada ainda de inteligência financeira, seja para você que já está mais avançado, é um livro que eu acredito que seja atemporal, a gente participou da escrita, já lemos novamente agora e a cada leitura é um novo aprendizado, fica uma nova frase ali independente do período de vida, no período de carreira que você está. Então, professor, muito obrigado pela oportunidade e que honra estar aqui nesse momento no lançamento desse livro que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, de muitos médicos e da sociedade como um todo. No livro fica bem claro que isso aqui não é só para a gente, a sociedade toda ganha quando nós estamos bem com as finanças e bem com nossa profissão. É bem interessante a gente ir compartilhando com os familiares e amigos, pessoas que não são médicos, esses conhecimentos, porque são aplicáveis ao dia a dia de cada um. Então, é você que está assistindo, desde presente para alguém, um livro assim, é muito mais do que você imagina como um acréscimo para a vida de alguém, né? É um presente muito rico, digamos assim, é uma riqueza que fica para sempre, aprendizado ninguém tira, é um investimento em si, já que a educação é um dos pilares do investidor, já dando outro spoiler para uma das partes bem legais que tem no livro. Então, fico feliz dele ter nascido e já está chegando às casas das pessoas, agregando conhecimento em todo o Brasil, foi enviado para tanta gente e vai ser enviado ainda mais, porque realmente vale a pena, agrega na sua vida, não só no hoje, mas no amanhã também. Só mais um detalhe, é importante todo mundo aprender porque a gente realmente se empolga com o tema e ver o quanto que a gente pode estar perdendo se não tiver a inteligência financeira bem estabelecida. Eu acho que é até assim uma virose, vamos dizer assim, porque a gente adquire esse livro, consome esse livro e quer transmitir esse conhecimento para os nossos colegas médicos e médicas que a gente vê cometendo algumas falhas que, no nosso caso, os nossos amigos, da nossa época, vamos dizer assim, talvez lá na frente eles se arrependam. Então, eu acho que a gente tem muito disso, da gente aprender e transmitir esse conhecimento para as outras pessoas sempre com o intuito de melhorar a cada dia e de a gente ter uma medicina melhor e uma sociedade melhor consequentemente. Show de bola. Exatamente isso que eu imagino, que esse cuidado individual se espalha para a coletividade e quando as pessoas lêem casal, quando vêm para os cursos, o último curso presencial que teve foi em janeiro, foi em fevereiro, a maior parte dos inscritos foram casais e eu achei muito interessante. Quando o casal decide ter o desenvolvimento paralelo da inteligência financeira, quando isso acontece de uma forma independente, cada um traça os seus objetivos ou sequer traçam objetivos, é uma concorrência interna e quando você senta e junto faz esse planejamento, um contribui com o outro, um pega um insight e compartilha com o outro o entendimento acerca do tema que o outro não tinha visto e a evolução acontece. Então, aí é o exemplo claro da modificação de duas pessoas para os seus familiares, isso aí já deve ter se repercutido, haja visto que você já tem alguns meses de honorários, para o mercado local, a microeconomia, a macroeconomia local, vocês influenciaram positivamente, influenciam do ponto de vista econômico para os produtores da cidade em que vocês moram, vocês estão abrindo um consultório, um consultório não, uma clínica na cidade, então é demais ver isso e eu acredito que um dos pontos para que vocês venham conquistando isso no início de carreira é o desenvolvimento da inteligência financeira juntos, então um ajudando o outro aí, sem dúvida, avança muito mais e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui pelos resultados de vida que no caso você já está no curto prazo, imagina só no médio e no longo prazo quantas coisas boas acontecerão. É isso mesmo, é importante a gente saber no livro a gente também aprende, está cheio de spoilers, professor, mas a gente sabe que esse livro, quanto mais você lê, vai reler e vai aprender a cada leitura, né? O segredo da riqueza às vezes não está nos honorários, no quanto você ganha, mas no quanto você gasta e no que você vai fazer com aquele dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a gente está fazendo muito bem o nosso planejamento e muito se deve a esse presentinho aqui que a gente ganhou, né? E a respeito dos casais, né? Acho que teve uma frase muito legal que a gente falou na nossa live que é a riqueza é uma grandeza vetorial, né? Que quando os vetores, no caso, seguem a mesma direção e sentido, a gente tende a potencializar nossos ganhos, nossa riqueza, não no sentido, assim, financeiro, mas na riqueza de uma vida plena, vamos dizer assim. Ótimo. Muito bom. Então, obrigado mais uma vez. Agora eu vou chamar o meu tio, Alvino, para entrar aqui na live. Até breve, Matheus e Nádia. Grande abraço. Eu vou só cortar aqui enquanto o Alvino se ativa. Só para lembrar, gente, que na apresentação, eu como cerimonialista de carreira que sou, esqueci de mencionar que ao final, dentro das considerações finais, haverá um presente. Então, todo mundo que está aqui no Zoom, poderá ter acesso a esse presente, certo? E que eu vou explicar no final, tá bom? Então, era só para deixar te destacar disso aqui que passou batido, mas já estou fazendo a correção. Agora, passo aí com o mestre Alvino. Certo. Antes de passar para o senhor, Alvino, eu vou falar aqui um pouquinho da influência que eu tive, né? Quando eu estava na escola, o meu tio é supervisor na escola onde eu estudei, no Colégio Batista. E em um dado momento, ele me presenteou com o livro Pai Rico e Pai Pobre. Uma capa roxa, né? E aí eu levei para casa e li, mas não foi muito significativo naquele momento para mim. Mas, de alguma forma, fica alguma informação lá, né? E ok, mas não havia a percepção de ter causado algum impacto. Alguns anos passaram, eu comecei a graduação de medicina e ir lá, continuei com o livro lá guardado em casa. Quando terminei a faculdade e comecei a ter alguns honorários, né? Próprios da nossa atuação como médicos, eu tive a oportunidade de cometer alguns erros em virtude do aumento da elevação do poder econômico e percebi que alguma coisa estava errada. Por exemplo, eu comprei um carro de alto preço, financei o veículo e vi que eu estava trabalhando mais para o banco nos primeiros meses do que propriamente para promover uma melhor qualidade para mim e para os meus familiares. E aí, de alguma forma, foi resgatada da minha mente a Corrida dos Ratos, um dos pontos listados no livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí, eu peguei novamente o livro e aí, dessa vez, foi mais significativo. E busquei o meu tio Alvino que tem um histórico de investidor por longa data e aí, pronto. Aí as coisas começaram a mudar. Eu tive essa oportunidade de ter, então, o meu tio como um grande mentor desde sempre, daquele incentivo que ele me deu lá no terceiro ano ou talvez até antes disso, mas quando eu comecei a ter os meus próprios honorários e pude ter uma atitude profissional para a gestão dos meus recursos. Tenho menos de 10 anos de carreira e, graças a Deus, muitas conquistas em virtude da organização financeira recomendada, sugerida pelo meu tio Alvino, que também eu tive a honra de tê-lo como revisor técnico. Depois de ter passado pela Matheus, pela Nádia, eu passei pela consultoria da escrita, fiz todos os ajustes e passou por três revisões de professores de português e aí o livro chegou ao meu tio agora para lapidar com a revisão técnica. Ele fez considerações pertinentes, modificações importantes para a obra ter um melhor nível, uma melhor qualidade. Então, é um agradecimento público por toda a vida, meu tio, e tê-lo como revisor técnico dessa obra aqui para a comunidade médica brasileira. Ok, Daniel, primeiramente, quero parabenizar a todos os médicos, saudar todos os médicos que estão presentes nesse evento e a você, especialmente, a Josi, nesta data comemorada pelo Dia do Médico, e muito obrigado pela sua deferência e pela... De alguma forma, acho que o maior privilégio de qualquer ser humano é poder influenciar os nossos familiares, amigos e as pessoas da comunidade em geral. Fico grato pelas suas palavras e isso engrandece e mostra a pessoa humilde, cheia de vigor, de vida e de objetivos grandiosos para a sua própria vida e a vida dos seus familiares e amigos. Muito obrigado por essa oportunidade e essa contribuição que eu pude dar a você se refere mais à maneira como o livro foi escrito. Esse é um livro que é muito interativo, é muito gostoso de se ler, ele toca na parte de finanças, na parte de planejamento, do diagnóstico, você se situar aonde você está e almejar algo grandioso para a própria vida. E todo esse livro ele tem uma... Ele é muito interativo, ele leva a pessoa desde o zero pessoa que não tenha conhecimento nenhum em questão de investimento e vai mostrando o passo a passo para você se tornar um investidor qualificado. É uma obra singular, eu tenho lido muitas obras na área de finanças, comportamento de finanças pessoais e esse livro ele vai além. Além da questão de finanças pessoais, ele toca muito numa área importante que são as finanças comportamentais. Então, isso aí, esse planejamento, essa dedicação, a pessoa se planejar e vai se livrar de grandes armadilhas que o próprio sistema financeiro oferece. Porque a gente sabe pelo conhecimento da correria, a dedicação dos médicos em especial, eles muitas vezes pelo longa carga de trabalho que ele tem, muitas vezes ele delega essa parte financeira para um gerente de banco que ele vai oferecer produtos que muitas vezes não vai agregar ao investidor aquela rentabilidade que ele pode usufruir futuramente. Então, a pessoa, ao ler esse livro, ao praticar e fazer todas essas atividades, essa partezinha, responder não ofende, é sensacional, porque leva a pessoa a se conhecer como pessoa, como, o que é que ele vai querer, ele vai traçar a partir daí metas e objetivos que podem ser facilmente alcançados seguindo o passo a passo que você mostra no livro, no passo a passo ele vai evoluindo até chegar a um estágio de maturidade que é importantíssimo na vida de um investidor. Então, a leitura agradável, uma obra magnífica mesmo e, além disso aí, a gente vê o próprio testemunho da Nádia e do Matheus que falaram aí e que já são frutos de sementes que você refere aos cursos que fez contigo aí e estão evoluindo nessa arte. Então, isso é gratificante a gente ouvir testemunho de pessoas e contribuir se a gente está semeando para a sociedade algo de bom e que vai perdurar e que vai trazer influências ao longo prazo. Isso é gratificante. Essa visão de contribuição social é muito forte em mim e por isso eu tenho um pouco na obra. Eu honro muito os meus familiares por isso porque, por exemplo, o meu avô e minha avó saíram do interior, minha avó morava na casa de pau a pique, com todo o esforço possível na ocasião foi para uma cidade maior, colocou uma bodega, os meus tios já puderam ter nível acadêmico, eu também, os meus pais comerciantes e mesmo com um empirismo nas suas atuações acerca da gestão dos seus recursos, conseguiu pagar a universidade onde eu fiz, a universidade privada, eu tive a formação de medicina, já tive nível de mestrado, fiz mestrado, então, essa construção eu, inclusive, coloquei no meu TCC de mestrado, um agradecimento aos meus avós, vô e vó, por essa construção, esse start que eles deram lá atrás. Da mesma forma, tudo o que fazemos nesse momento no que diz respeito ao cuidado com a sociedade, com os nossos recursos financeiros, repercutirão no nosso meio de uma forma que eu nem imagino para o meu filho, para os meus netos e para os próximos que eu nem vou conhecer mais. Então, é uma cadeia de benefícios que acontece que a gente nem imagina. Então, muito obrigado, Alvino, por isso tudo. Mas, Alvino, antes de a gente passar aqui para o Bob, caso o senhor queira falar algo mais. Só uma coisa importante que você mencionou aí é a semente para as gerações futuras, isso aí é importante, essa semente que você planta hoje através desse primeiro de muitos outros livros, né, nesta área, vai contribuir para o amadurecimento, enriquecimento, não só a questão financeira, mas também intelectual e pessoa para ter a questão da inteligência financeira, vai muito questão do conhecimento, você tem o conhecimento, então você pode desenvolver essas habilidades que vai trazer frutos para a posteridade, né? Na sequência, eu vou chamar, então, a Rose. Meu nome é Rose Lira, sou presidente da Central de Escritores, nós já lançamos mais de 40 escritores no mercado e para nós sempre é uma alegria muito grande, uma honra, um privilégio acompanhar o nascimento de um novo escritor no mercado, né? O Daniel Coriolano chega com um conteúdo desafiante, porque é um conteúdo que muda paradigmas para a nossa cultura, que é desprovida muitas vezes dessa orientação financeira para a vida, né? E Daniel também se torna empático em relação ao tema com a classe médica, por ele ter passado e vivido situações que não gostaria que outros vivessem, né? E eu achei isso muito bacana na escrita dele, no livro dele, que é um tema altamente prático, técnico também, não posso dizer que não é técnico, mas ao mesmo tempo respaldado na própria vivência do autor. Eu gosto muito de livros que conseguem costurar o conteúdo informativo, educativo, o conhecimento com a própria vivência, o Daniel fez isso muito bem feito, certo? Muito bacana e eu acho que no conteúdo dele isso é muito importante, porque é um conteúdo que muda paradigmas, nós não temos essa educação financeira, nem do ponto de vista familiar, nem do ponto de vista da educação, isso é muito recente na nossa cultura e quando a pessoa aborda um assunto desse, colocando sua própria vivência inserida no desenvolvimento do conteúdo, ela contribui muito para uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigmas, uma mudança na forma de olhar, na forma de olhar a situação, de se relacionar com o dinheiro e ele traz isso de uma forma muito bela, a leitura não fica cansativa, não fica pesada e a gente, além disso, ele traz uma progressividade nessa educação financeira, nessa inteligência financeira que ele anuncia, é tão progressivo que a gente pensa assim, poxa, é possível fazer isso, isso aconteceu comigo, eu como consultora dele de escrita, me percebi que eu podia mudar algumas coisas na minha relação com o dinheiro a partir do acompanhamento do livro dele, e eu disse, opa, eu acho que eu vou mudar meu pensamento e minha postura em relação a alguns pontos aqui e tive atitudes modificadas, é algo que é possível, eu achei isso bacana, sabe, porque tem muito livro que fala de investimento, fala de educação financeira e a gente vê uma informação, um conteúdo tão distante da nossa realidade que a gente acha bonito, aplaude, mas não consegue praticar no cotidiano, no dia a dia, aquilo na realidade brasileira em que estamos inseridos, no nosso contexto brasileiro, e já o que ele nos orienta, não, é possível isso acontecer, e eu fiquei muito feliz de acompanhar o Daniel nesse conteúdo dele, nessa obra dele, porque não só é uma honra de ver um escritor nascendo, porque isso é a nossa ambição, escritores no mercado, escritores com carreira de escritores, não só com uma obra única, mas também com uma carreira, mas também do aprendizado que isso trouxe a todos da equipe que manusearam o livro dele, que estiveram junto comigo nessa caminhada também, trabalhando o livro dele. Então, assim, Daniel, você está de parabéns, estou indicando para muita gente, seja médico ou não seja médico, porque embora você se comunique com os profissionais da área de saúde muito especificamente, e eu acho isso um cuidado muito relevante da sua parte, ao mesmo tempo, eu vejo que qualquer pessoa pode também pegar este conteúdo e utilizar para si, pelo menos no meu caso, eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica, mas independente da ação que eu já realizei, eu realizo hoje, para mim foi de uma utilidade imensa. Então, é um livro, eu continuo a dizer, é um livro com uma informação, com uma praticidade, uma educação financeira para a vida possível dentro do contexto nosso brasileiro. Eu acho isso bacana, ele respeitou o contexto, respeitou a nossa cultura, a realidade de cada um, e isso faz com qualquer pessoa, independente do quanto ganhe, possa botar os ensinamentos desse livro em prática. Então, assim, meu amigo, eu desejo todo o sucesso do mundo, eu desejo que todo cidadão brasileiro possa ter uma educação financeira como essa que você nos orienta, porque a gente vai ter um país melhor, mais sustentável, mais seguro, mais protegido e mais preparado para as surpresas que a vida nos assola de vez em quando, como foi agora em 2020. Se todo mundo já estivesse com o seu livro na mão, alguns anos atrás, todo mundo tinha passado 2020 mais calmo em relação às finanças. Não é isso? Em relação à saúde, porque os médicos estariam protegidos e estariam mais felizes também, atendendo o pessoal. Então, assim, muitas felicidades, muito sucesso para você e eu tenho certeza que esse livro vai ser um alcance não só na nossa região, mas também em todo o país. Um beijo grande e agradeço a confiança e o privilégio que você nos deu de acompanhá-lo nessa jornada. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigado pela consultoria de excelência, modificou muito do que eu imaginava e eu quis ter esse cuidado antes de liberar uma obra ou achar que estava legal, mas buscar profissionais competentes e encontrei você. Gente, então, estamos chegando aqui nos finalmentes, mas, como o Daniel falou, está todo mundo liberado. Todos podem agora pedir fala e se pronunciar. agradecer a todos os presentes, o Eids, o Jaque, o Jaque está aqui, o meu sogro, o José Leite, se quiser ativar a câmera, será muito bem-vindo, o Eids, conheço de longa data, pediatra, Calil, professor Luiz, Roberto, Matheus e Análise estão aqui, Maisla, Milena, Monique, Mônica, Orlando, o Grande Orlando, o Sérgio, minha mãe está aqui, eu não sabia não, Tânia está aqui, Viviane, Ângela, Carísia, Carísia do Batista aí, Alvin, a Simone. Recebi algumas mensagens aqui, inbox, o professor Luiz dando boa noite, agradecendo aqui, colocando uma mensagem para a Rose, que falou sobre temas importantes, acerca da quebra de paradigmas, é uma mudança cultural com efeitos no ecossistema do aprendizado. O Diego, dando os parabéns aqui, está de plantão, é a cirurgião oncológica, o meu colega da faculdade, está lá de plantão, mas pegou um tempinho, o Júlio falou aqui, parabéns pelo livro, espero ter acesso a ele assim que possível, sou acadêmico ainda, mas tenho muito interesse no conhecimento aplicado. Beleza, Júlio, está livre. Adriana, parabéns, excelente e relevante temática sobre o livro, fico feliz pelo seu novo caminho. Ô, Edson, bem-vindo aqui a nossa transmissão, se quiser se manifestar, pode falar aí, tá? Alô, Daniel? Opa, estamos ouvindo. Pronto, Daniel, primeiro, gostaria de parabenizá-lo, por esse lançamento, assim, eu me identifico muito com a temática do seu livro, assim, desde que eu acompanho você há algum tempo, você está fazendo um trabalho ótimo de, essencialmente, educação, né? Eu acho que educação é transformador em todos os níveis, e nós, como colegas de profissão, e você como colega, ele tem um valor muito grande nesse tema que você passa. Tanto relacionado ao seu livro, como relacionado às suas redes sociais, eu me identifico muito. Então, parabéns. Gostaria também de abraçar todos que estão na live, o professor Luiz, que a gente se conhece aí também de longa data, a gente está, teve um um contato muito bom na época da informática médica na faculdade, e, bom, parabenizá-lo, e também já, eu não tive contato ainda com o livro, estou ansioso para adquirir. E parabéns. Obrigado, Edson. Eu lembro que a gente tem contato, acho que eu estava na faculdade e trocava algumas mensagens com alguns temas, e que bom que você está aqui hoje também, Edson. Muito obrigado pelo tempo que você está aqui com a gente. Valeu mesmo. Bom, pessoal, então vou voltar aqui à apresentação, certo, Daniel? E conforme prometido, era para eu ter dito no começo, mas, e, gente, o presente é este aqui, tá? Primeiro, é dizer a todos que o livro, ele está disponível, tá certo? Quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato através dos nossos canais, através do Instagram, fala diretamente com o Daniel, ou tem um site, inclusive, no vídeo de transmissão que vai ficar no YouTube, do lançamento do livro, vai ter lá na descrição o link que você acessa diretamente para adquirir o seu exemplar, tá bom? Mas, especificamente, para vocês que estão aqui participando do lançamento, e para as pessoas que acompanharem o vídeo de lançamento, através desse QR Code, tá bom? Que vocês podem, quem estiver usando a câmera do celular, para acompanhar todo o processo, pode pegar a câmera de outro celular, ou então dar um print, certo? Dar um print na tela, tá bom? Mas, aí você dá o print nessa tela, joga a imagem para uma outra tela, e você aproveita o QR Code, tá? E, acessando o QR Code, você vai ter acesso a esse presente. E o que é esse presente? Então, o presente é uma inscrição, essa é a tela, mais ou menos, que vai aparecer quando você acessar o QR Code, para você fazer um pequeno cadastro. Esse cadastro, ele dará acesso à plataforma da Núcleo MD, onde está cadastrado o nosso curso de imersão, o nosso curso de imersão sobre inteligência financeira. E, para esse acesso em específico, que você vai se cadastrar, você vai ter o acesso liberado ao desafio inteligência financeira. Esse desafio, ele é composto por todos esses conteúdos que estão listados aí na tela, tá bom? E esses conteúdos, eles já vão trazer para você uma percepção daquilo que o Daniel traz na obra do livro do Inteligência Financeira para Médicos e para, se você quiser, no futuro, ingressar na imersão sobre inteligência financeira, que é o curso online, como o Daniel falou, ele já teve módulos presenciais, mas agora, na pandemia, nós estamos nos dedicando à configuração online. Você também poderá aí ficar antenado para os próximos lançamentos. Então, como você pode ver, são seis conteúdos que somados, eles juntam aí sete horas e meia de conteúdos e o presente é isso, tá, gente? Então, grava aí, se você não conseguir porque está transmitindo do próprio celular, faz um print dessa tela, salva esse QR Code e fica aí o presente do Daniel para todos vocês que acompanharam essa live e estiveram juntos conosco nessa noite de lançamento. Então, qualquer dúvida, acerca do link é só pedir inbox também. Cumprindo aí a promessa de tentar não extrapolar muito tempo, finalizando aí com mais ou menos uma hora de transmissão e agradecer a presença de todos. Então, passo aí a palavra para o Daniel para fazer a despedida. Muito obrigado a todos os presentes aí no lançamento online. A gente continua as discussões, durante essa semana eu vou fazer alguns lives através do meu Instagram, arroba Daniel Coriolano, bob também, arroba Núcleo MD, o garoto propaganda melhor que eu poderia ter aqui na internet. E, cumprindo o horário anunciado, a gente finaliza o lançamento online com agradecimento a todos que ficaram até esse momento que entraram no nosso lançamento online diferente, né? Como fazer. Então, encerramos por aqui, continuamos o bate-papo lá nas outras redes sociais. Tchau. Tchau, Daniel. Tchau, pessoal. Vamos lá, tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Parabéns. Valeu. Parabéns, Daniel. Obrigado. Parabéns, Daniel. Valeu. Feliz dia do médico. Parabéns. Valeu, dia do médico. Parabéns. Shudder Sock Music. Shudder Sock Music. Shudder Sock Music. Shudder Sock Music. O inflammation, Shudder Sock Music. Como ein seiner usein Watch. Los Hallos diz如 que Chudder Ocks nos спасen. Los Hallos niveles pour 25 km se quenca. Mis Потом guarded O Hobbit. Mis voltar se получается. Rápons a visasoną.